Olá pessoal, hoje eu vou ensinar uma dica para vocês sensacional. É uma harmonização facial, tanto para homens quanto para mulheres, mas é caseira com produtos naturais e funciona mesmo, ó, daqui. Primeiro passo, vamos utilizar a clara de um ovo. Vamos separar aqui desta maneira. A clara do ovo, pessoal, tem grandes quantidades de proteínas que ajudam na proteção e na reparação da pele. Além disso, tem um alto teor de ácidos gláxicos e antioxidantes que reidratam a pele e renovam as células mortas do rosto. Segundo passo, vamos utilizar a polpa das cascas das duas bananas. Pode ser banana nanica, banana maçã, banana prata. A polpa da casca da banana contribui para a pele com um grande fornecimento de vitamina A, ajudando-a a mantê-la saudável, protegendo-a contra doenças e do sol. E possui fonte de vitaminas do complexo B, que são essenciais para manter a maciez e o bem-estar da pele. Uma das soluções mais econômicas e fáceis para uma nova aparência facial é a harmonização facial caseira, e que ajuda a clarear manchas da pele, reduzir linhas finas e pequenas rugas e até mesmo ajudar a tonificar, revigorar e definir o contorno do rosto. Essa mistura saudável e natural e econômica para uma nova aparência facial, que podemos chamar de máscara de harmonização facial caseira, com apenas três ingredientes acessíveis e baratinhos, com benefícios de longo prazo para a pele. Ele oferece uma grande quantidade de nutrientes úteis, entre eles aminoácidos, minerais e antioxidantes. Terceiro passo. Colocarei aqui uma colher de mel. O mel, por fim, além de ser altamente nutritivo, tem nutrientes anti-envelhecimento, como vitamina C e ácido elástico, que devolvem a juventude da pele. E vamos bater bem essa mistura. Bater bem até que forme um caldo uniforme. Agora vou passar no rosto com um pincel bem macio. Pode ser um desses que costumo usar para passar maquiagem. Passar e deixar por 40 minutos. Em seguida, lavar bem o rosto. Agora vou guardar um frasco na geladeira. Vou utilizar sempre em meu rosto, pelo menos a cada dois dias. Mas pode utilizar diariamente se preferir. Rosto lavado. Vou limpar o rosto removendo os resíduos com água micelar. Se você não tiver, utilize leite de rosas ou removedor de maquiagem. De seu costume. Mas a água micelar é bem melhor. Protege mais o seu rosto. Esta é mais uma solução de beleza simples e saudável. De muito baixo custo. E que não tem efeitos colaterais. Do canal Receitas do Noca. Deixem um like e inscrevam-se. Para fortalecer o nosso canal. E se puderem, compartilhem essa dica. Que poderá ser útil para muitas pessoas. Um forte abraço do amigo Noca. Deixem um like e inscrevam-se.